Olá amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Meu nome é Sérgio Siveri, antes de mais nada, feliz 2018, que seja um ano sensacional para todos nós e também de muita Fórmula 1, assunto aqui não vai faltar no Boteco F1. E hoje nós vamos conversar sobre a Sauber Alfa Romeo, o que esse acordo significa para a empresa e para o time. Fernando Campos, tudo bem com você? Feliz 2018! Feliz 2018, Sérgio, sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina, muita velocidade nos aguarda nesse ano e muita coisa boa para essa temporada e um ótimo acordo para a Sauber, então dá para pensar que o grid vai se misturar mais um pouco, mais batalhas no pelotão intermediário, mas calma que já falar sobre isso agora. Fernandão, vamos conversar sobre isso. Antes de mais nada, se você está chegando agora, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só apertar ele e você vai notar que vai aparecer um sininho do lado direito. Aperta esse sininho porque sempre que tiver uma atualização no canal e um vídeo novo, você vai receber e poder assistir e também comentar. Fernandão, vamos falar da Sauber Alfa Romeo. A primeira coisa que eu quero falar para você é, a Monisha, que é a Alteborg, que era a chefe do time até o ano passado, ela parecia estar querendo levar a Sauber para um caminho bem esquisito. Por exemplo, ela fechou contrato com mais de quatro pilotos para 2014, ou 2015, se eu não me engano, que foi o ano que o Nasser ia estrear, que o Diego van der Garde apareceu com o macacão da Sauber, disse que tinha contrato e que ia correr. Foi aquela confusão toda. O Hulkenberg falou, ó, sabendo como é o pessoal na Sauber, eu não estou nada surpreso que isso está acontecendo. E aí, ela quis fechar uma parceria com a Honda. Parece que esse foi o início do fim da Monisha na Sauber, né? Era um acordo que poderia ser bom financeiramente para a equipe, que sofre nesse aspecto, mas pode ter sido, sim, o início do fim para a Monisha, que tentou esse acordo, mas acabou sendo sacado e o Frederico Vassot, ex-Renault, assumiu, cancelou esse acordo com a Honda e fortalecer os laços com a Ferrari, que é muito vantajoso. Lembrando que é uma lembrança boa para a gente fazer logo no início. Os motores da Sauber não vão ser Alfa Romeo, os motores continuarão sendo Ferrari. Alfa Romeo vem com um patrocínio master, então a equipe passa a ser Alfa Romeo, Sauber, Fórmula 1, sim. Mas o motor continua sendo Ferrari, só que agora é um motor atualizado. Então, além da grana que está entrando como patrocínio, a Ferrari ainda entrega o motor, injeta dinheiro, injeta piloto bom. Então, até agora, o acordo parece vantajoso para os dois lados, né, Sérgio? Parece vantajoso, Fernandão, mas ainda nessa história da Monisha com a Honda, se você pensar, sendo otimista, você pensa que, olha, talvez a Honda seria interessante. Muitos de vocês aí, que estão assistindo o vídeo, falam, olha, não sei não, essa Honda se melhorar, vai andar na frente, a Toro Rosso vai andar na frente da McLaren, nesse sentido. Mas, Fernandão, depois de três anos, a gente não viu nenhuma melhora no motor. O novo chefe lá da Honda, que nem é mais chefe, né, o Yusuke Rassegawa, que foi demitido também, ele dizia, olha, o motor evoluiu um pouco no final desse ano, mas parecia mais um tiro no escuro, porque desde que o Peter Sauber saiu do time e deixou a Monisha no cargo, o que a Sauber só vem alfragando. E aí, em 2014, quando vieram esses motores, são incríveis, são sensacionais, mas são extremamente caros, aí que ferrou tudo. Então, a sensação que eu tenho é que a Monisha queria trazer a Honda para conseguir trabalhar melhor o chassi e, quem sabe, a Honda acerta, é uma montadora, montadora que estaria só na Honda, poderia ser algo vantajoso. Mas, depois que o Longbone Finance, né, o grupo de investidores da Suécia comprou o time, parece que eles olharam esse acordo com olhos, assim, mais realistas do que otimistas, dizendo, gente, se a gente tiver uma temporada com a Honda sendo esse fiasco, a gente não vai durar. Ainda mais que a Honda dê dinheiro, a gente não vai durar, vai perder mais patrocínios ainda. Então, quando o Vassour chegou, vindo da Renault, e cancelou esse acordo, a gente já sabia que o Marchione, desde o ano passado, você lembra, Fernandão, que o Marchione está falando? Olha, eu quero a Alfa Romeo de volta, eu quero que a Alfa Romeo volte. A Haas não seria o time, porque a Haas é um time americano, tem aquela coisa da Haas ser uma empresa forte já nos Estados Unidos, então seria muito difícil isso acontecer por lá. Parece que o Vassour começou a costurar esse acordo nos bastidores para que a Alfa Romeo chegasse na Sauber. Como você disse, não é um motor Alfa Romeo, mas o apoio técnico e financeiro é muito interessante, porque eles têm uma montadora mesmo que pequena do lado, e você tendo um homem Alfa Romeo no teu carro, olha, a chance de você atrair mais patrocinadores é maior, né? O que você pensa de todo esse embolgo? É assim, um acordo Sauber e Honda, sendo que eram duas partes que estavam caindo, parecia que seria algo que levaria eles a morrerem abraçados, né? Assim, a gente tem toda essa visão da Honda prometer melhoras e prometer melhoras, mas entra no fenômeno da eterna geração belga, que veio e todo mundo falou que ia ganhar uma Copa e não vai ganhar tão cedo. A Honda vinha prometendo melhoras em 2015, 2016, não, tá melhorando o segundo semestre, parecia que ia pintar alguma coisa, mas 2017 foi um fiasco desde o início do ano. A gente não sabia se as McLaren iam terminar as corridas. A Honda tentou uma postura diferente, a gente lembra que o método de fazer os motores era diferente na empresa japonesa, eles queriam aprender lá dentro, não queriam trazer pessoas de fora pra aprender a fazer o motor lá. Então, todo o retorno da Honda foi complicado, e pra Sauber parecia um mega tiro no pé. Você querer o dinheiro, mas pegar esse motor que não vai te empurrar a lugar algum. E eu vejo que foi muito vantajoso pra Sauber cancelar esse acordo e buscar a Ferrari. A gente tem que lembrar que a Sauber, desde os tempos de BMW lá atrás, vinha enfrentando dificuldades financeiras, a Sauber tinha esse acordo com a BMW, depois de um ano meio frustrante, a BMW meteu o pé da Fórmula 1, a Sauber ficou meio complicada, mas ainda assim, em 2012, 2013, conseguiu alguns podes, depois disso afundou totalmente. Então sim, a Sauber precisa de dinheiro. Até pro Longbow Finance já vem uma grana legal, mas tendo a Ferrari por trás. Porque a Honda vinha, ok, dinheiro, mas não tinha motor. Mas fechando esse acordo com a Ferrari, que traz motor, traz grana, é algo que pode melhorar as condições na Sauber. E sim, como o Sérgio falou, atrair patrocinadores. Porque não pode se apoiar só na Alfa Romeo e na Longbow. Isso é uma estrutura, isso é a fundação. Mas é fundamental trazer mais patrocínios. A gente vê qual é o exemplo de crescimento melhor no grid agora. A Força Índia. Que desde que entrou, só subindo. Não teve uma queda na Força Índia desde que ela entrou. São 10 anos, 11 anos de crescimento, crescimento constante. E qual é a equipe que mais tem patrocinadores? A Força Índia. Porque ela é uma empresa, ela é um investimento de segurança. Então, é fundamental pra Sauber conseguir se tornar uma equipe que é um investimento de segurança na Fórmula 1. E mesmo assim, você pensa que a Força Índia tem um dos donos que está preso, o outro que está quase sendo extraditado para a Índia. E mesmo assim, o time está conseguindo arrumar patrocinadores. Ah, não é um caso parecido? A Toro Rosso é um time pequeno. E a Sauber também? Eu vejo sendo um pouco diferente. Por quê? Porque a Sauber, a empresa Sauber é a equipe de Fórmula 1. Igual a empresa Williams é a equipe de Fórmula 1. A Toro Rosso, é o caso 5 aqui no chão, amigo cabeça de gasolina, que o Dietrich Mateschitz vai se desfazer desse time muito em breve. E eu não vou me surpreender que no futuro nós veremos uma Honda time de fábrica sendo a Toro Rosso. Eu não acho isso difícil de acontecer. Porque antigamente o Dietrich Mateschitz, ele entregava o dinheiro necessário para as duas equipes existirem, mas quem injetava muita grana era a Renault. E como esse casamento está mais para lá do que para cá, eu acho que ele já está... Pessoas próximas a ele dizem que ele já não está mais tão feliz assim com a Fórmula 1, está gastando muito dinheiro. Então todos esses sinais apontam para que o Dietrich vai se desfazer da Toro Rosso muito em breve. Eu acredito nisso. O que você acredita? Então por isso que eu acho diferente. A Sauber, se ela se dá na mão da Honda, ela corre o risco de desaparecer. E a Toro Rosso é um time que, como esse nome, pode desaparecer em breve nesse futuro na Fórmula 1. Claro que você tem exemplos de montadoras que se aliaram a equipes, como a BMW, que já foi com a Sauber, depois que a BMW saiu, a Sauber ficou meio em frangalhos. Isso pode acontecer. Mas na Fórmula 1 atual, do jeito que está, é muito difícil você ser garagista. O Inhas está aí sofrendo, né? Então se você não tiver uma montadora por trás cuidando do seu trabalho, fica muito complicado. E no caso da Toro Rosso, esse dinheiro que vinha da Red Bull já não é mais tão... O Dietrich já não entrega esse dinheiro com muita felicidade. Então é uma coisa que eu penso nesse sentido. Fernandão, os pilotos acabaram sendo o Marcus Ericsson e Charles Leclerc. O Leclerc estava praticamente... Era uma carta totalmente cantada. Iria, assim, entrar na Fórmula 1. E era com o Alfa Romeo chegando mais certo ainda. Só que a escolha do outro piloto que é um pouco nebulosa. Porque se o Giovinazzi não for escolhido, há dois pontos ali. O primeiro é de que o Giovinazzi ainda não mostrou ao que veio para os dirigentes da Ferrari. E a outra é que a Alfa Romeo não está injetando tanto dinheiro. Assim, que a Longbow conseguiu deixar o Ericsson ali continuar no time. Qual que é a sua impressão com relação aos pilotos? Sim, ficou com essa impressão de que é metade Alfa Romeo e metade Longbow, né? Porque tem um piloto da Ferrari, Alfa Romeo, e tem um piloto da Longbow. Lembrando que o Ericsson tem um vínculo duplo com a Longbow. É um negócio totalmente sombrio. O Ericsson deu a volta em meia Suécia para conseguir esse patrocínio para a Sauber. E praticamente comprou a equipe. Por isso que o Ericsson está ali. A gente questiona a qualidade do piloto, mas é porque ele tem os 10 dedos da mão e os 10 dedos do pé ali na Sauber. Já o Leclerc foi um piloto que dominou completamente a Fórmula 2. Teve uma temporada fenomenal. Bateu recordes e recordes. Sempre estava na pole. Sempre estava brigando por vitória. Então ele merecia muito esse assento. Ele era o único piloto... O único não. Mas ele era o primeiro piloto na fila que você... Se ele não estivesse no guia de 2018, você ia falar Tá, tem alguma coisa errada aqui. Ele é o futuro da Ferrari. E isso tem que ser levado em consideração. Porque o Kimi já está meio mal das pernas. A gente já tirou o Kimi da Fórmula 1 já há uns 3 anos. A gente continuou lá. Mas eu vejo o 2018 como o último ano dele. Não tem como ele ficar para 2019. Está certo que ele tem o perfil Ferrari de segundo piloto. Mas ainda assim, o Kimi deve sair... Se não em 2018, com toda certeza, eu caso 50 aqui no chão. Porque em 2019 ele não passa. Mas o Leclerc está destinado a um desses assentos. E isso abriria espaço para o Giovinazzi. Não deve passar de 2 anos na Sauber. E quando tiver um assento disponível na Ferrari, numa condição boa, eles não vão queimar o menino. Eu não vejo isso acontecendo. O Leclerc deve ir para a Ferrari. E aí sim, o Giovinazzi assume um dos assentos da Sauber. Agora, se a Longbow vai estar sendo relevante naquela época e influente na equipe, no momento que o Giovinazzi entrar, isso já é outra história. Mas o Erikson tem que tomar muito cuidado que o assento dele está bem quente agora. Porque tem uma outra patrocinadora muito forte chegando. Talvez o dinheiro da Longbow não seja tão relevante para a Sauber no futuro a longo prazo. É um ano que começou interessante, hein? Alfa Romeo, Sauber. Alfa Romeo de volta ao grid depois de tantos anos. E você, amigo cabeça de gasolina. O que você acha sobre toda essa situação? Escreve aqui para mim na caixa de comentários, tudo bem? Nós nos vemos no próximo vídeo. Vou até para a F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Até mais. F1, a sua dose de 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 F1, a